Quanto mais peso você ganhar, maior vai ser seu risco. Isso é medido claramente por dois índices. Um é o índice de massa corpórea, que é aquele que você divide o seu peso pelo quadrado da altura. E à medida que ele vai aumentando, vamos dizer o seguinte, que o normal seria até 25. A partir de 25 o risco vai aumentando. Ele aumenta de 25 para 30, de 30 para 35, principalmente de 35 para cima. Então, o risco pode aumentar tipo 6, 7 vezes. E outra maneira que a gente tem de medir o risco é medindo a cintura. A gente pega uma fita métrica, mede mais ou menos ali na altura do umbigo e vai medindo a cintura. Então, quando essa cintura está aumentada, principalmente nos homens, acima de 102 centímetros, e no caso das mulheres, acima de 88 centímetros, a gente tem um risco aumentado de aparecimento de pressão alta, de diabetes e fatalmente, obviamente, os problemas do coração. E quanto maior for a cintura, maior for o índice de massa corpórea, maior vai ser o problema.